Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar aqui sobre um remédio de refluxo. Doutor, por que refluxo pneumologista? Você sabia que um terço das tosses crônicas são causadas por refluxo? Um terço dos pacientes que vêm até o meu consultório com queixa de tosse, quando a gente investiga, descobre que, na verdade, o estômago, o esôfago é a causa do refluxo. Hoje nós vamos falar de um remédio para refluxo que chama Domperidona, o Dompede de gotas, né? Então, existe o Motilion e tal, mas hoje nós vamos falar aqui especificamente do Dompede. O que tem de diferente no Dompede? O Dompede é uma medicação de gotinhas lançado pela Xê e que isso ajuda muito porque, além do sabor agradável, e Domperidona habitualmente não tinha sabor agradável, além do sabor agradável que eles lançaram, ela é muito concentrada. Uma outra curiosidade é que essa Domperidona pode ser utilizada para quem está amamentando e está com pouco leite. A Domperidona aumenta a prolactina. A prolactina é um hormônio que aumenta o leite. Então, alguns ginecologistas passam o Dompede, a Domperidona, para que a mãe tome e aumente o leite para o bebê. Esse Dompede tem uma concentração de 5mg por ml. Então, num quadrinho aí, num vidrinho de 20ml, isso dura bastante. Como é que toma esse Dompede, doutor? Uma gotinha por quilo, 15 a 20 minutos antes das refeições. Refeições, 3 vezes ao dia. Então, antes do café, antes do almoço, antes do jantar. O que essa Domperidona faz? O que o Dompede faz? Ele faz, ele é um pró-cinético. Ele aumenta a velocidade de esvaziamento gástrico. Ele aumenta a velocidade de esvaziamento do esôfago e do intestino. Então, o líquido, a comida, ela passa mais rápido, de forma que fica mais difícil de voltar. Então, melhora esse trânsito do refluxo. Aliado a outros antiácidos, como o omeprazol, pantoprazol, como o sucrafilme, ele faz um tratamento top, que pode ser usado desde criancinhas. Tá bom? Desde nenenzinhos mesmo. Então, pode ser usado para bebês até adultos. Já tinha ouvido falar do Dompede? Já tinha ouvido falar da Domperidona para tratamento de refluxo? Conhece alguém que tem refluxo? Manda esse vídeo aí. Compartilha. Um abraço. Fica com Deus.